E aí pessoal do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu estou aqui com essa D40, vou estar explicando para vocês um projeto que tem com essa caminhonete aí, entendeu? Vou dar uma mostrada para vocês aí, entendeu? A gente está meio sem fazer vídeo no canal, porque a gente está preparando um projeto aí bacana para a gente poder estar iniciando no canal, né? Muitas pessoas gostam de projetos assim, então eu já tinha também uma vontade de estar fazendo o que eu vou fazer com essa caminhonete, então eu tive a oportunidade agora de poder estar comprando ela e poder estar realizando esse projeto com essa caminhonete aqui, vocês podem ver que ela é uma D40 eu vou passar para vocês certinho o que vai ser feito aqui, entendeu? Para quem gosta de funilaria, vai ter bastante serviço, para quem gosta de tapeçaria, né? Vai ter bastante detalhe, essa caminhonete vai ser feita muita coisa, né? Ajuste ali nos chassis, aquelas travessas está tudo solta, então vai ter muito detalhe aqui pessoal aí depois eu vou estar falando para vocês qual que vai ser o implemento que vai ser posto aqui, né? Para essa caminhonete ela vai trabalhar aqui na oficina comigo, entendeu? Eu vou trabalhar com ela e fazer uns fretes, depois no final do vídeo eu vou estar falando o implemento que eu vou estar pondo aqui em cima, já está tudo esquematizado, graças a Deus, né? Então agora eu vou estar passando para vocês o que vai ser feito pessoal Eu tive muita sorte pessoal, porque há muito tempo atrás eu queria, né? Uma caminhonete sim, eu queria uma D40 que seria motor Perkinson, né? Que seria quase dessa última, que é no caso que é essa uma aqui que é a 89, né? Então eu consegui achar essa caminhonete aqui na minha cidade mesmo pessoal e ela estava assim já, no chassis então foi muito bacana já achar da forma que eu queria porque o implemento que eu vou pôr eu nunca que vou achar uma caminhonete já com o implemento em cima que eu quero da forma que eu quero, e da cor que eu quero também Essa caminhonete pessoal, ela vai ser restaurada inteira o projeto é grande em cima dela ela vai ser trocada de cor, né? Então ela vai ficar muito bonita vai ficar chique demais essa caminhonete aqui vai ser quase um diferencial, né? Não vai existir outro igual, entendeu? Vai ser muito bacana Então eu tive muita sorte pessoal, de estar achando essa caminhonete ela é muito boa de lata ela não tem podres absurdos assim para estar mexendo o chassis é perfeito, né? a parte diferencial, motor e câmbio é praticamente muito bom não é zero, mas é perfeito, muito bom a suspensão a única coisa que tem nela pessoal é parte dessas travessas aqui da frente do motor que até tudo solta, né? era um carro que o pessoal usava muito pouco isso aqui foi ficando, né? o pessoal só dava uma vartinha isso aqui foi bambiando, essas travessas o chassis na frente dão uma empenadinha ali, né? onde vai a bandeja, né? fizeram um alinhamento aqui, ó até inclusive ela está alinhadinha ela está andando bem na pista vocês podem ver, ó tem muito calço aqui, ó né pessoal? devido a essa caminhonete ter encravado, né? e o pessoal puxou por aquela travessa, né? ele puxou, a travessa fechou a travessa entortou e fechou a ponta aqui, ó tá vendo? então deu essa diferença isso aqui vai ser voltado e tudo vai ter bastante vídeo sobre isso esses parafusos estão todos soltos, pessoal esse aqui o motor balança quando você esterça o volante essa ponta torce tudo então isso aqui está tudo muito esmanzelado, pessoal era uma caminhonete muito judiada, assim, nesse caso, né? não teve manutenção, né? nada se funciona aqui, ó parte elétrica, poucas coisas funcionam eu até arrumei a bomba de vácuo agora há pouco que estava em muita passagem aqui, ó então vai ter muita parte aqui de parte de eletricidade, né? muitos tipos de restauração aqui então vai ser muito bacana vocês podem ver que ela não vai dar muito trabalho de parte de funilaria ela está lisa, assim, né? só esse palarama que ele é paralelo, né? palarama meio fraco ele trincou aqui por dentro mas isso aí vai ser tudo desmontado essa frente dela vai ser desmontada toda, pessoal aqui, ó, tudo pra frente pra poder já dar manutenção aqui na ponta desse chassis, né? esse motor vai ser tudo pintado aqui dentro vai ser tudo pintado ela vai ser cinza metálico, pessoal essa caminhonete aqui, ó então é um projeto bem grande mesmo vai ser aí nela, entendeu? a parte aqui, ó vou estar mostrando pra vocês aqui a parte interna dela, né? eu já andei dando uma mexida nela assim, meio por cima, né? a parte tapeçaria dela está legal, pessoal tá vendo? não está ruim, não tem nada rasgado só vai ser colocado os encostos de cabeça nesses bancos, né? dá pra fazer também e se vai ter vídeo no canal também vai ser eu que vou fazer tapeçaria do teto vai ser eu que vou fazer também tudo aqui restauração no painel vocês podem ver, ó eu tenho um processo bacana de restauração disso aqui, ó vocês vão acompanhar aí pra quem quer também fica ligado, viu? se você está vendo esse vídeo gosta desse tipo de coisa fica ligado e daqui pra frente se inscreve no canal aí, ó porque daqui pra frente vai ter muito vídeo entendeu? o primeiro início, pessoal vai ser remoção dos bancos aqui e fazer o assoalho, né? que tem bastante podrinho vou fazer um remendinho tal esse vai ser o início começo aqui, né? a parte de solda não está quebrado, né? então esse vai ser o primeiro início pra depois dar início aqui a parte de funilaria mesmo de acabamento as maquininhas de vidro eu já reinstalei elas todas, né? aqui estava quebrado de um tratinho aí e tal depois vai ter que tirar de novo, né? mas tudo bem mas a gente já vai deixando meio no jeito, né? é uma caminhonete boa de lado vocês podem ver, pessoal muito bacana aqui está o suportão da bateria tá vendo? olha que bacana o suporte eu tirei tudo da frente da bateria aquela carcaceira velha de lá tudo fechando curto coloquei tudo aí, ó tá vendo? esse chassis aqui vai ser alongado, viu, pessoal? parte de coxinha de gabine também a paz está bom mas na frente aqui vai ser trocado também vai ser feito muito detalhe, pessoal acima que vai ficar muito bonita mesmo com a graça de Deus aí vai dar tudo certo é então vai ser esse daqui pra frente agora, pessoal vai ter bastante vídeo, viu eu vou estar começando a fazer o assoalho dela vou mostrar pra vocês as dicas de solda de oxigênio dica de solda elétrica então vai ter muita coisa aqui que pra quem gosta, assim de restauração vai ter muita coisa bacana, né? e vai ser tudo eu quase que vou estar fazendo entendeu? aqui, pessoal vocês podem ver onde eu removiu os suportes das baterias, né? era uma coisa horrível tudo amarrada com borracha era horrível, mesmo então aqui ficou tudo liberado pra depois estar lavando tampando esses furos tudo com solda pintando tudo lá vai ser colado um novo feltro entendeu? vai ficar uma coisa bem chique, mesmo, pessoal é... então, pessoal agora vamos estar falando sobre o implemento que vai aqui em cima entendeu? aqui, pessoal vai ser colocado é... eu vou fazer sabe o que aqui com ela? vocês não imaginam vai ser uma coisa bacana o implemento que vai ser aqui em cima é... vou colocar aquele motorhome, sabe? pra você viajar né? o Brasil inteiro então vai ser uma casa aqui em cima, né? aí eu vou poder estar viajando aqui com ela pro Brasil inteiro não, pessoal eu tô brincando isso aí é brincadeira, né? isso aí é só imaginação mas aqui na realidade não vai ser isso não vai ser uma prancha, né? uma prancha aí auto-socorro, né? pra gente poder tá trabalhando aqui também acrescentando uma rendinha mais na oficina então aqui vai ser colocada uma prancha, pessoal é... eu vou passar mais ou menos a ideia pra vocês aqui esse chassi, pessoal ele vai ser alongado, né? vai ser posto uma prancha aqui de 5 metros, né? é... por 2,20 entendeu? esse esquema já tá combinado, né? com o cara que fabrica a prancha eu sou aqui da região de São José do Rio Preto tem um cara aqui na... é na região de Mirassol aqui eu já combinei com ele, né? então ele vai... ele já fez um preço até bacana pra mim, né? e então ele vai tá colocando uma prancha nova aqui pra mim depois que eu acabar a reforma lá tudo deixar ela bem bonitinha, né? aí eu vou levar ela assim, né? vou pintar o chassi também, né? porque depois ele vai emendar ali mas o chassi já tendo pintado o cara já dá só mais uma mão de tinta já fica 100% então já combinei tudo com o cara lá, né? eu não vou falar o nome da empresa dele porque eu não combinei nada de parte assim de propaganda, né? de poder tá fazendo uma parceria com ele porque é uma empresa grande, né? pessoal meu canal é pequeno então a gente não pode querer muito, né? então eu não vou falar o nome da empresa, né? porque de graça também a gente não pode divulgar né? fica ruim também, né? então aí depois que ele colocar a prancha se ele... eu converso com ele se ele queria que fala sobre a... a prancha sobre a empresa dele a gente fala, né? se ele poder dar uma ajuda aí pro canal, né? mas se ele não quiser também o que ele combinou comigo é... é o que ele combina com todo mundo aí também ele teve um preço muito bom foi um dos caras aí mais atenciosos comigo aí explicou certinho a situação, né? eu falei sobre o chassi que tinha que alongar ele falou, não o chassi eu alongo certinho pra você pro preço até ganhei praticamente o alongamento do chassi lá e só o cardan, né? o cardan ele falou pra mim me virar que ele me passa a medida eu pego o cardan e levo na empresa pra fazer o alongamento do cardan aí eu trocar, né? então eu já combinei com ele não vai ser posta asa delta por enquanto vai ser posta só essa prancha aí, ó é... né? eu acredito que vai ser daqui uns 3, 4, né? porque eu tenho que acabar a gabine lá a gabine eu vou gastar uns 2 meses lá que eu vou estar mexendo devagar, né? é... como aqui eu tenho bastante ferramenta não se torna tão difícil a gabine não tá difícil pra mexer é... é... é coisa simples, né? a funilaria dela é muito pouca não precisa fazer peça de lata nada a única remenda que eu tenho que fazer é no sualho mas ali é coisa grosseira é rápido então, pessoal ela vai ficar muito bonita mesmo como ela vai ser cinza, né? vai ser tirada dessa cor eu não gosto dessa cor, pessoal é... eu jamais vou deixar nessa cor porque eu não acho, né? porque um caminhão prancha ele tem que ser ele tem que ser mais chamativo entendeu? é... tem que ser um veículo mais chamativo eu sempre tive o sonho de ter uma na cor cinza, né? é... então, é... depois a gente vai tá transferindo ela aqui, né? colocando como... é... a prancha aí no documento então eu já coloco a cor também, né? então ela... essas faixas aqui não vai ter mais, pessoal, né? porque no momento que eu fazer ela que ela vai ser guincha aqui vai ter o slogan aqui, né? o nome aqui é auto-socorro e tal, né? na porta, né? então... já vai dar um detalhe aqui como ela vai ser preta você pode fazer meio que... que dourada aqui o... o... o escrito aqui, né? então não vai... não vou pôr mais essas faixas essas faixas, pessoal é um problema você compra nova você coloca passando um ano um ano e meio as pessoas começam a soltar, pô até essa faixa nova, ó o menino pôs ela faz uns oito meses já começou a se soltar, né? entendeu? então... é... isso aqui não compensa, pô né? quando existia essas faixas aqui originais ela aguentava muito tempo mas essas faixas paralelas que você paga cem reais aqui, ó não compensa é melhor você deixar lisa mesmo, né? e como ela vai ser cinza, metálica vai ficar muito bonita então, pessoal vocês que gostam aí de funilaria de ver motor a diesel aí, ó aqui vai... nesse canal agora daqui pra frente vai ter esse projeto então vai aparecer muita coisa assim então vocês ficam ligados vou tá refazendo restauração aqui tá vendo, ó? ó, tá faltando um cantinho aqui da grade esse daqui eu achei perdido aqui, caído dentro e soldei aqui vou tá fazendo outra latinha, né? a grade é nova só quebraram aqui pra poder abrir aqui, né? que a fechadura estragou isso aqui vai ser trocado também vai ser restaurado ó, tá vendo? uma assadinha aqui então ela tá fácil pra restaurar a latalia dela aí com uns 30 dias 40 dias eu consigo tá fazendo muita coisa aqui então vocês acompanhem, pessoal é uma coisa muito bacana aí, ó quem gosta, né? o meu canal quem já é inscrito curte assim reformas também então vai ser um projeto bem bacana mesmo, pessoal então essa aqui vai ser daqui pra frente vai ser a parte aí que eu vou tá falando sobre essa caminhonete que vai ter muito vídeo sobre ela aí entendeu? pra quem gosta aí fica ligado beleza, pessoal? um abração a todos e até o próximo vídeo fiquem com Deus aí e logo nós voltamos aí pra poder tá fazendo esse assoalho da V40 aí um abração fique com Deus e se inscreva no canal, pessoal até mais tchau